A gente agora vai querer olhar um conceito muito importante naquele mapa de casas que a gente fez. Vamos agora para aquele mapa de casas, por favor. Então, esse daqui vai ser o mapa de casas. E aí, agora, vamos fazer isso de uma maneira bem interessante. Casas, os casos da uracina. Uracina ou bava? Bava. Brasci é assim. BC é o de casas. Tá. Então, eu vou fazer isso, na verdade, até meio que de preto para aproveitar as cores que a gente fez ontem. E eu vou construir esse grafo de uma maneira bem diferente do que a gente normalmente faz, ou pelo menos os que eu desenho rapidinho. Eu só vou botar aqui a moldura, que é o acas de preto. Ok? Aí, dentro dessa moldura preta, eu vou pegar três casas. A casa 1. A casa 1. A casa 5. A casa 5. E a casa 9. Se vocês quiserem deixar para fazer o desenho só depois, não tem problema. Tá? Essas casas são as casas de Dharma. Independente do signo que está aqui, aquela é uma casa de Dharma. Ok? Tudo bem até aqui? Estamos vivos? Aí, o harto eu tinha feito de preto, né? A casa 10. A casa 10. A casa 10. A casa 2. E a casa 6. São casas de arta. Ok? Dharma, arta, cama e moksha. Eu estou supondo que vocês ainda lembram alguma coisa do que a gente falou lá. Ainda que seja por alta. Tiago. Oi. É... Disso que você falou eu lembro, só que o negócio das casas e dos signos já não me lembro mais nada. Porque eu achei que o signo fosse o que está dentro da caixa. Calma que a gente aos poucos vai desfazer essa confusão. Fica tranquilo. Não apreia o hispano. Mas, assim, os números romanos estão no lado da esquerda, no lado da esquerda. E não é o bava. Então, aqui os números romanos eu desenhei aqui. O bava na esquerda. Aqui são os números arábicos, que é o rássio e chávez. A gente hoje está falando só daquele gráfico que eu desenhei originalmente aqui na esquerda, que são os números romanos. Tá? E a gente está pintando eles diferente. Aqui é a casa 7. Aqui é a casa 3. E aqui é a casa... 11. Ok? Essas três casas, elas são casas que... São casas de cama. Tá certo? São casas relacionadas à fruição. Agora o gráfico está começando a ficar minimamente organizado. Aqui é a casa 10. Tá? Então, essas casas 7, 3 e 11 são casas de cama. Ok? Que a gente viu ontem, que é aquela ideia de fruição, etc. Estamos vivos? Então, as últimas casas, como vocês já devem estar esperando, são as casas de moksha. Então, a casa 4, a casa 12 e a casa 8 são casas de moksha. O que é que isso significa? Isso significa que são casas mais relacionadas à transformação das emoções e da vida em prol da espiritualidade. Tá? Deu para pegar mais ou menos essa questão das cores? Eu sei que é confuso, mas... A posição das casas é só no D1 ou no BC? No BC. Tudo que a gente estiver falando de casa é de boba. Então, BC é boba, tia lit. Gráfico das casas. Tá? E nunca muda, tá? O que? As casas? É o número das casas. No BC. Ah, no BC, aqui é o gráfico do BC é as casas. Nunca muda. No Urash, não. No D1 não é a casa. Por exemplo, todo mundo está com o do Albert Einstein aí? O Albert Einstein tem a casa 2 e 3 nesse quadrante do Urash-Chart. Então, no certo sentido, a casa 2 e a 3 estão colapsadas naquele mesmo signo. Ok? Na BC do Albert Einstein, o gráfico da esquerda tem o número 2 e o Romano lá em cima e tem o número 3 e o Romano lá em cima. Certo? Isso significa que nesse gráfico, a casa 2 e a casa 3 estão no signo de câncer. Ok? E se você for ver, a casa 4 está no signo de leão. Achou? Aí vai pra frente. A casa 5, etc e tal, vocês vão ver que vai ter um signo que não tem casa. Signo de escorpião, no gráfico do Einstein. E o signo de touro, no signo do Einstein, não tem casa. Mas ainda assim tem signo. Isso faz com que a pessoa que não tenha casa no signo não consiga entender aquele signo. Isso faz com que a pessoa conheça muito de um signo e conheça pouco, nada de outro. É aquela coisa assim, uma pessoa, por exemplo, que não tem touro, nenhuma casa no touro, ele não vai conseguir entender o que significa segurança familiar. O que significa ter segurança em casa. Então, isso não existe de uma maneira densa. Isso que é sexo. Não, mas sexo é outro lugar. É, é assim. O escorpião é mais um signo de sexo relacionado à violência, porque é um signo relacionado a isso, mas também é aquilo que nasce a partir do sexo do relacionamento diário, que pode ser o amor também. Mas, basicamente, escorpião é a paixão. Vamos com calma. O que é importante é perceber o seguinte, nem todo gráfico de signos tem uma casa certinha em cada signo. Isso faz com que alguns astros que estão num signo X no gráfico do rastro, e estão numa casa, digamos, desse desenho, não seja válido em termos de casa de verdade. Então, entre aspas, muito entre aspas, da mesma forma como no BC, a gente rabiscou o número arábico, no D1, entre aspas, vocês podem rabiscar esse desenho dessa estrutura. Essa grade, ela é do BC. Ok? E o numerozinho dentro do arábico é do D1. Se vocês fizerem isso, isso ajuda um pouco a vocês saberem o que vocês estão olhando em cada mapa. Certo? Porque agora, quando a gente estiver falando do Lagnécia, a gente vai estar olhando onde o astro, regente daquele ascendente, está neste mapa. Para a gente saber quem é o Lagnécia, a gente tem que olhar no mapa D1, onde é que está aquele símbolo 1 no romano, e qual é o signo que aquilo está relacionado. Consegui a minha ideia, tudo mais ou menos, né? Mais ou menos. Ok? Então, agora, eu vou, digamos assim, refazer esse quadrado daqui, porque o meu fita não aprovou ele. E ele agora vai sair. Esse mesmo processo, só que eu vou desenhar a estrutura dele toda certinha, e vou botar os números só em cores diferentes. Porque aí o efeito visual vai se manter, mas não vai ficar tão bateado. Ok? Então, a cor que eu não estou usando para representar as coisas é roxo. Então, a estrutura vai ser de roxo. Então, agora, aí a gente desenha o gráfico certinho, pega os pontos médios, e isso faz o gráfico ficar mais agradável para um olhar preto. Então, as casas, de novo, 1, 5 e 9 são casas de darmo. Ok? Sendo que dessas, vamos botar uma informação nova aqui. Aqui é presente, aqui é passado, e aqui é futuro. Tá? Ok? E dentre essas casas, a que está dentro do losango, e não do triângulo, é a casa mais importante. Ok? Estamos acrescentando informação, dado que a informação anterior você já, de alguma forma, pegou. Aqui está a casa 10, aqui está a casa 2, e aqui está a casa 6. E sempre assim, olhando para a casa, que é a casa dentro do quadrado, que é a casa do presente, a da direita, dela, é a casa do passado, e a casa da esquerda, é a casa do futuro. Entre aspas. É no BC, né? No BC. Tá? Então, a gente agora está, digamos assim, elaborando um pouco melhor aquele quadro que a gente fez. Ok? Então, a nossa principal casa de Dharma é a casa 1. Entre aspas. A nossa principal casa de Dharma para essa vida, de Arta, para essa vida, é a casa 10. Entre aspas. Um nível teórico, pelo menos. A nossa principal casa de Kama, entre aspas, é a 7. Porque é a de losango. Ok? Então, aqui está a casa 7. E aí, se você olhar assim, de baixo, quem é que está para a direita? Vamos ver se vocês já entenderam o que significa direita. Ó, eu estou olhando para cima. Quem está na direita? A casa 9. Tá vendo? Certo? Então, eu estou olhando para baixo. Quem é que está na direita? Vai estar aqui. Não sei se vocês estão pegando, mas se não estiver pegando também, ninguém morre. Então, aqui é do futuro. E aqui, a casa 11 é do passado. É do passado. Essa daqui é do presente. Tá. É porque de outros, dá uns nós na cabeça mesmo. Relaxa, continue a nadar. O que é dali? É a pele ou tem a... 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 A sempre que está no centro, é presente. Se você for ver, todas as que estão no centro, é presente. Ok? Isso é a definição. Calma que isso vai fazer sentido. Continua a nadar. Continua a nadar. Mas você está se preferindo a quê? A casa tal, a casa outra. Porque a casa outra é diferente. Então, mas tem grupos. Da mesma forma como a gente fez grupos, o signo, a gente vai estar fazendo grupos para as casas. Então, aqui, está o grupo da água. Essa é a casa 4. Que ela é a casa presente de quê? De moksha. Moksha. E é a principal casa. E é a principal casa. Por isso que eu sempre começo dentro do garante. Certo? Aí, vamos lá. Olhando para a esquerda, daquele ponto central, está o passado. Então, estou olhando ele de lado. A esquerda está aqui. Certo? Que é a casa 8. Então, a casa 8 é a casa de passado da área de moksha. Pode ser a esquerda de moksha. Aqui, olha assim. Dá uma entortada na perspectiva. É a casa 12, é a casa de futuro. O que vocês precisam saber dessa história de uma maneira mais nítida é que essas casas centrais elas são mais importantes. Casa 1, no mapa de qualquer pessoa, representa o propósito da água na vida dela. Casa 4 representa o lugar de libertação dela nessa vida. O lugar de moksha em um certo sentido. As outras casas também. Mas aqui é o ponto central. Se tem no palco o John Lennon e o Paul McCartney no centro, tem o Ringo Starr e tem o George Harrison também. Todo mundo é importante. Mas tem alguém que fica na frente. Ok? Então, a gente tem as casas de cama que são as casas. E aí eu vou pedir para vocês anotarem dessa forma de que digo. As casas de cama são vamos começar pela de Dharma. As casas de Dharma são 1 5 e 9. Ou seja, presente, passado e futuro. As casas de Arta é peraí aqui. Acho que isso eu não fiz direito. Aqui está a de dar Arta eu não fiz direito. Aqui é se você olhar essa casa aqui está na direita. Está vendo? Então, a direita é futuro isso daqui é passado. Acontece que a área fica nova. Ok? Então, as casas de Arta é 10, 2 e 6. agora olhando para baixo. ok? 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 Então, quem está na esquerda da direção é passado? É passado. Então, se você olhar de Moksha 4, 8 e 12. O que isso significa para assim? Quando uma pessoa pergunta Ah, mas por que que eu ainda tenho tanto valor nessa vida de coisas que parece que ninguém mais aceita? É porque ela está vivendo o Dharma dela da casa 5. Dá para ver outras coisas. Por que a pessoa ainda fica presa a um sítio de uma família que ninguém mais acha que não sei o que porque o Arta dela está do passado. Tem a astra ali. E aí, é daí que a gente vai fazer a questão dos regentes ficar mais sensível. Porque quando os regentes estão dentro desse quadrante central 1, 10, 7, 4 a vida da pessoa parece que faz sentido. Quando não está a vida da pessoa parece que não faz sentido. Ou faz sentido para o passado ou faz sentido para o futuro. Mas no presente parece que ela não faz sentido. Então, as pessoas que têm o regente nas casas de presente elas vivenciam a vida de uma maneira quando o sentido está no presente. Ok? As pessoas que têm o regente do ascendente nas casas de passado parece que elas estão aqui terminando alguma coisa ou revivendo alguma coisa consertando alguma coisa. Tem uma noção entre aspas de dívida entre aspas de alguma coisa que está trazendo do passado tem um rabo ainda que está chegando. Ok? Sem querer ser repetido mas isso é BC sempre. BC sempre. Hoje é dia do BC. Ok? Hoje a gente não vai falar assim de uma forma muito importante. O Mojha Futuro de passagem. Sabe? Essas pessoas falam assim estou aqui de passagem. Estou aqui para chegar em outro canto. Certo? Deu para entender esse ponto? Por que a gente escreveu o passado presente e o futuro? Porque há uma sensação repetiva na pessoa do que é o período temporal que ela está se relacionando. Foi até aqui? Fez algum sentido eu estava falando isso por algum motivo que bom. Certo? Tudo bom? Ótimo. O pânico já está um pouco menos instaurado. Você pode retomar isso da questão do passado do presente e do futuro como a pessoa se sente. Tá. Então assim vamos fazer isso de uma nova forma porque fica batendo a cabeça na parede da mesma forma e de vez não ajuda. Então vamos pegar o conjunto do Dharma. O conjunto do Dharma se o regente veio numa casa 1 ele vai estar olhando Dharma do presente. A vida dele tem Dharma aqui. Eu ainda não estou misturando os astros aqui. Eu só estou falando o conceito geral da casa. Se ele veio com o astro regente na casa 5 ele tem a sensação de que ele está no resgate de alguma coisa. Ele tem a sensação de que o que ele está fazendo é para honrar e acabar com uma dívida do passado consertar um histórico familiar alguma maldição que ficou. Ele tem alguma noção assim de resgate. E no futuro esse Dharma ele fala assim cara, por que você está fazendo isso? Você está jogando sua vida fora. Não, eu sei que isso vai ser importante para a humanidade. Eu sei que isso vai ser importante para a vida das gerações futuras não sei o que tem uma sensação relacionada ao futuro de dada. De hábita se a pessoa veio com o regente na casa 10 ela trabalha para essa vida ela ter uma mansão. Ela trabalha para essa vida ela poder passar as férias sofrando 10 meses em barco que seja. Ela está trabalhando para essa vida. Se ela está com o regente na casa 2 ela não tem sentido a materialidade é para dar conta de coisas do passado. E aí não foi porque a mãe foi injustiçada é porque tinha um terreno com processo litigioso que aquilo dali é um idólico familiar entendeu? Mais ou menos com a ideia da coisa e ele sente que tem que cuidar da empresa da família. Ele sente que aqui existe um histórico uma herança alguma coisa assim que ele tem que estar com ele. Certo? E se ele vem com o regente na casa 6 ele sente que o trabalho dele tem um sentido que vai de fato gerar frutos daqui a algum tempo. Talvez para os filhos talvez para outras gerações etc. Entendeu mais ou menos esse conceito da coisa? Cama Se ele veio com o regente na casa 7 para ele prazer é uma coisa para ser vivenciado nessa vida. Se ele veio com o regente na casa 11 ele sente que o que ele está vivenciando de prazer nessa vida é porque ele aprendeu ou porque ele viveu em outras vidas aquilo. Então é aquela pessoa assim, olha eu já nasci sabendo que eu gosto de não sei o que minha vida inteira eu fiz isso. eu sempre gostei disso e em um certo sentido eu tenho dificuldade de levar isso. São pessoas onde elas já vêm com digamos assim elas nem sabem elas nem precisam procurar o que elas gostam mas elas muitas vezes têm dificuldade de fazer as coisas que elas têm que fazer agora ou postar agora porque elas estão muito arraigadas no passado. Ok? E as que são de cama do futuro elas fazem umas coisas assim que muitas vezes não tem sentido para uma parte das pessoas e que muitas vezes não tem sentido até para elas mas que de alguma forma em algum lugar talvez aquilo faça algum sentido. É uma coisa meio esquisita de se pensar. Sabe aquelas pessoas que não fazem sentido? Então, essas pessoas que não fazem sentido entre aspas é por conta disso é porque é prazer do futuro o prazer do passado você até entende mas é aquela pessoa assim que fica torcendo para chegar a dezembro para poder ter as férias entre aspas sabe? Vive o ano inteiro com a perspectiva de que o prazer está no futuro Ok? Casa 4 Espiritualidade é uma coisa para ser vivida nessa vida agora sem assim perda de tempo Casa 8 a espiritualidade é uma coisa que você já viveu muito em outras vidas e em um certo sentido aquilo dali você já traz uma bagagem espiritual pessoas que gostam de usar essas coisas bagagem espiritual Ok? E a casa 12 ela não está aqui exatamente para colher os frutos das ações nessa vida ela entende que a vida dela aqui é de passagem e que ela está se encaminhando para um outro lugar Ok? O desespero está no nível um pouco menor Viu? Como você teve essa lista aí com os agentes? Não pode fazer com esses placados também? Uma palavra para cada casa? Calma que a gente vai chegar lá Obrigada Porque a gente ainda não está falando das casas per se a gente está falando da relação entre passar presente e futuro de dar uma alta cama e murcha em relação às casas Agora a gente vai começar a ver a casa do 1 ao 12 Tá? Ok? Mas eu não vou ver do 1 ao 12 Eu vou ver 1 5 e 9 Tá? Porque é mais fácil da gente aguardar Se você ler nessa ordem a chance de você não conseguir lembrar de nada é baixo porque a casa 2 relativamente tem pouco a ver com a casa 1 A casa 2 tem mais a ver com a casa 10 e com a casa 6 do que exatamente com a casa 2 Ok? Ainda que isso é um ponto muito importante Na verdade a palavra certa é primeira casa Segunda casa em relação à primeira Terceira casa em relação à primeira Quarta casa em relação à primeira Porque em um certo sentido a quarta casa também é segunda em relação à terceira A quarta casa também é terceira em relação à segunda A quarta casa é a... Entendeu? Dá pra ir pra frente e pra trás Ok? Então em vez de usar 1, 2 e 3 o ideal seria a gente usar Primeiro, segundo, terceiro e décimo segundo Foi ou foi rápido demais? Foi um tiro assim Ai! Eu tava esperando Pô, apesar quando eu for soltar uma bola de canhão Ok? Tudo bem até aqui? Então o que a gente falou até agora dos diferentes conjuntos de fundamentos em termos dos balas Tá? O que que são esses fundamentos da Arama Arta Kambi Moksha? Então da mesma forma como Existem signos dhármicos entre aspas Existem casas dhármicas E o que que é interessante entre aspas e o que que é difícil entre aspas Signo de fogo Pessoas com acidente de signo de fogo são pessoas que em um certo sentido com uma vida mais fácil Por quê? O elemento de fogo que governa o signo também governa a casa O que que isso significa? Há uma convergência entre o aspecto terreno da casa É uma convergência entre o aspecto psíquico do signo Então no dharma você precisa agir E se você tem um signo de fogo naquela casa onde você precisa agir você sente vontade de agir Ok? Então entre aspas Os ascendentes mais fáceis são os de fogo seguidos pelos de terra seguidos pelos de vento seguidos pelos de água Significa que ter ascendente em câncer escorpião e peixe de arruin? Não Significa que o signo de fogo ele envolve agir tipo botar pra quebrar e não ter menor pedagem no meio do caminho O signo de água é todo sensível e todo pacato todo suave em termos O signo de fogo não tem nada suave mas o signo também tem emoção como uma coisa frágica Então a pessoa que vem com um ascendente um signo de água ele é chamado pela casa a ser dhármico Dhármico envolve ação e você está fazendo ação com vidro prato de porcelana